Então foi triste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria mais, tá perado naquele beat E de primeira vez, tá uns falam que não existe Talvez foi uma miragem, ou então foi um night Que eu entrei, chequei, controle, o álcool de bebê é o seguinte De tá-se em graça, pros pais, dá em vários gritos Nem sempre foi afim, mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde E nessa cidade, dizem que nós é outra fita Se mencionar do que a mente delas complica Os melhores sonhador, hoje esbanjou suas conquistas Tipo efeito nuclear, tá causando até destroço Pra elas triste, tipo um fim, quase um divórcio Uns até perguntam, por que tanto desperdício Eu tô no saco preto, é o que dá, tem que dar nisso E uma caixa de surpresa, de um mundo factice Uma lua, nós foi de praia, mas não bate uma qualquer É em Santa Catarina, paraíso de mulher E o AP, tá valendo a minha joia E o cavalinho, nelas casa para nós No teudo aos fatos, sim, a cavalo de troia Não mais levando a sério, pois hoje não é mais questão